Um saudável alimento! Comemos nesse momento! Salsichas! Como apressado! Legumes! Não! Obrigado! Minha comida acabou! Quero mais! Por favor! Mais comida! Ah, Caminho! Hoje você está faminto! Que bagunça no chão! Quem fez essa confusão? Te mordi sem querer! Mais salsichas vou comer! Como uma, duas, três! Quero todas de uma vez! Precisa comer vegetais! Mas estou cheio demais! Conheço o método de fazê-lo comer certo! Coloque legumes aqui! Salsichas vão surgir! Traga mais vegetais! Isso é demais! Temos muitas agora! Elas são deliciosas! Preciso experimentá-las! Deliciosas! Aprovadas! Dirigindo meu novo robô! Alguma coisa me pegou! Quem faria isso comigo? Eu conheço esse sorriso! Vou jogar isso no mar! Aqui você vai morar! Vai pro fundo do oceano! Enferrujado tá ficando! A ferrugem se espalha! Isso vai ser uma batalha! Não consigo remover! Talvez eu possa resolver! Você me dá uma mãozinha? Talvez com uma mordidinha? Mastiga toda a poeira! Mas voltou toda a sujeira! Com uma goma de mascar, pra casa vou voltar! Limpando cada pecinha, até todas ficarem limpinhas! Isso tá perfeito! Isso aqui vai me ajudar! Vai me fazer nadar! Valeu, crocodilo! Vou voar com estilo! Nessas ondas vou bater! Me sujou pra valer! Essa não! Bola verde jogarei! Muitos pinos derrubei! Bola azul rolando! Poucos pinos derrubando! Saberei jogar melhor! Tendo controle maior! A direção vou controlando! O jogo vou ganhando! Agora derrubei todos! Acho que ganhei o jogo! Eu vejo essa sua trapaça! Jogar assim não tem graça! O controle quebrou! A bola monstro despertou! De pino sou formado! Melhor terem cuidado! Não adianta correr! Agora derrubarei vocês! Papai chegou aqui! Ficará pendurado ali! Criança correndo rápido! Agora está encurralado! Eu, leão, ajudarei! A bola verde lançarei! Não vai gostar! Quando te acertar! Você ainda não ganhou! Girando assim eu vou! Tudo depende de mim! Jogarei perfeitamente assim! Descobri como arremessar! Impulsionar e soltar! Pendo alvo, acertei! Boa sorte na próxima vez! Em meu jipe passear! Essa caverna vou espiar! Você não pode entrar! Hoje só dinossauros, tá? Não irá me impedir! Dino jipe! Vem aqui! Voltei muito rápido! Agora serei barrado! Com meu dino sorriso! Posso entrar, amigo! Dinossauros atletas! Que cena é esta? No jogo vou entrar! E nunca vou parar! Minha cauda foi cair! Melhor eu desistir! Me expulsaram agora! Farei beicinho lá fora! Pedras bloquearam a caverna! Os dinossauros estão presos nela! Será que posso o salvar? Claro! Não vou duvidar! Libertarei com certeza! Usando essa furadeira! O leão nos libertou! Me sigam, por favor! Lá fora vamos brincar! É divertido! Vamos lá! Assim acabou o dia! Brincando com uma alegria! Leão, você é bonzinho! Vou levar isso para o meu ninho! Essas árvores precisam subir! A casa do esquilo é ali! Para um amigo preciso ligar! É uma emergência! Preciso de sua assistência! O que há de errado, leão? Ele está arrancando a vegetação! O trem o fará parar! Pelo menos vou tentar! Você fez por merecer! Um cabo de guerra vamos fazer! Não quero lutar! Mas com força vou puxar! Você quebrou o meu trator! Mantenha o verde como valor! É hora de você partir! Para replantarmos folhas aqui! Nem de pista vou precisar! Para as árvores, recolocar! O melhor transformer é encontrado! Para colocar árvores no gramado! Agora que minha casa voltou, um lanchinho fazer eu vou! Hora de um deleite! Que negócio é esse? Para me ajudar a investigar, blocos coloridos vão funcionar! Em círculos vou andar! Talvez não vá funcionar! No meu carro de escavação... Um acidente! Ah, não! Que bom! Você está aqui! Este mistério vamos descobrir! Vejamos do que se trata! Uma lagarta? Indo naquela direção! Vai comer minha refeição! Precisamos capturá-la! Antes que coma minha casa! Estamos seguros! Eita! Um casulo! O que está acontecendo? Uma borboleta nascendo! Ela não pode voar! Mas eu posso ajudar! Com esse equipamento ótimo! Ela vira uma borboleta helicóptero! Eba! Conseguimos sair! Ajudar é bom pra mim! Eba! Vou nadar! Mas não quero congelar! Vamos ver! Assim vai aquecer! Esquentou a beça! Vamos por ar, Neto! Água quente! Fervilhante! Vamos nadar bastante! Essa água quente! Está derretendo a gente! Aqui vão mudar! Para a água esfriar! Querido! Se mudar! Todos vão congelar! Minha ideia vão mostrar! Você vai gostar! A piscina a dividir! Podemos ficar aqui! O tempo mudou! A temperatura se espencou! Vamos congelar! Venham para cá! Aqui vão ficar! Continuo a nadar! Oh, não! Esqueci o pé! Vamos a crescer! Com esse calor! Porém alguém congelar! Continuo a nadar! Partidando com barra da chuva! Venham para minha turma! Apenas uma modinha! Serão minhas aluninhas! Que irado! Mas não tenho nenhum centavo! Mas que nada! Ali é de graça! Agora aprendemos! Nos divertiremos! Agora sei contar! Fotos iremos tirar! Hora de lanchar! O preço vou calcular! Quero uma fatia! Aqui! Sua melancia! Queremos melancia, amigo! Já ficarei rico! Não custa tanto assim! Duas moedinhas aqui! Quase enriqueceu! Tome esse lanche aqui! Estamos apertadas! Não sabem ler nada? Banheiro masculino e feminino! Obrigada, Leãozinho! Para a aula novamente! Mas será diferente! Queremos essa professora! Essa é a nossa escolha! Pode usar isso! Vai ser bem divertido! Pulando na minha bola! Algo pontiagudo a estoura! Chifre do besourinho! Pegue um docinho! Pegue de outros sabores! Cresceu com muitas cores! Dê uma carona, amigo! Um portal colorido! Besouro parou bruscamente! Caí no portal de repente! Um lugar branco e preto! Eu estou do mesmo jeito! Um homenzinho aqui! Tem balde de tinta ali! Com traços que achei! Uma escada montarei! Agora consigo alcançar! Vou me desequilibrar! Coloriremos este lugar! Terra, árvore e céu pintar! Você vou colorir! Talvez consiga sair! Saí daquele desenho! Continuo o branco e preto! A criança vai pintar! Pode me ajudar? Agora estou colorido! Obrigado, meu amigo!